Aqui estou mais um dia, sobre o olhar sanguinário do Vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de um HK Medalhador alemã, Roti Israel, estraçal é ladrão, que nem papel Na muralha aí, velho Não, tá na porrada Não, tá na bicuda no computador, cara Adoro Salve, salve, rapaziada Tá achando que eu não mando do rap não, parceira, que manja E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo mesmo? Suavidade? Tá tudo tranquilo? Família tá bem? Tá chovendo bem aí na tua quebrada? Porque aqui tá chovendo, moleque Aqui tá chovendo cabuloso E aí, rapaziada, vamos pra mais um vídeo Os maiores sustos engraçados da história Então, vamos aí reagir mais um pouquinho desse vídeo aí Se você achar engraçado, mano, já aqui, ó Se inscreve no canal, deixa o seu like Fecha em você Oh, onde é esse grão? Toma Ixi, a velha com o celular Caralho, mano Ela tá em outra... Oxe, até eu assustei Até eu assustei, maluco Que lombo, mijou, se mijou Se mijou, se mijou Ela se mijou, se mijou, vinha se mijando Ixi, caralho, mano Caralho, mano Pô, foi essa... O que que ela tava vendo, será? Uma onça Vixe, chegou outra onça Ave Maria Uma onça Com outra onça Caralho, que merda Ela levou um susto Ela levou um susto Com a graça Oxe Que porra é essa, cara? De novo O óculos de realidade virtual Atenção, um susto no final Não, não, não É gigante, mano Alaconteira diferenciada Porra, jacaré grande Da peste, mano Ai, tá chegando Outro ali na frente É, mano Ai, que merda Dá um nojo Porra, esse não Achei que ele tava chegando Em outro, não É tipo uma escada, mano Não, não Pô Ai, pô Ai, pô Tio, meu Te deu um susto O que é que passou? Não, não Não, não Eu não tenho que abrir a boca Não, não 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 Ai, que merda Ai, que merda Não Ai, que merda Que merda Ai, que merda Que merda Eu não sei que você já visto Ele Eu estou gravando Eu não sei que você já Ui, estou gravando Toda vez Pedreirinho trabalhando de boa Os caras vão assustar o cara Que porra que ele jogou ali Ah, um sapo Tadinho, véi Ai, como eu sou bandido Ei, libera eu hoje pra tomar uma cerveja com as mina Ei, vem cá, vem cá, sério Quem é o neném de papai? É ele que espera Quem é o neném de papai? Vamos tomar uma cervejinha com as mina hoje Olha, eu, eu Já vi no TikTok É tipo eu, mano Também tenho medo Tadruga é brava, hein? Que parra, moça Mano, até eu tô me assustando, véi Porra, será que eu sou mole, frouxo? Beijo Poxa O cara é assustado, hein? Eu dou um susto nesse da minha mãe Olha o susto do garoto. Olha o susto do sofá, uma maravilha, hein? Saco de cimento. Manda foto aí do menino aí, manda essa pedra aí. Tira essa pedra aí, tira essa pedra aí. Manda foto aí, manda. É uma fita, mano. Acabou, mano. O último. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu tô é com sono, mano. Já tô gravando o clipe. Tô gravando esse vídeo aqui, ó. 10h23 da noite e eu gravando o vídeo aqui igual louco. Ah, velho. Muito engraçado, mano. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não esquece de passar no primeiro link na descrição aí, beleza? Tem um recado especial pra você. Que mesmo que você já tentou fazer vendas pela internet. Mesmo que você nunca tentou. Mano, é uma oferta especial, entendeu? É difícil ter. E é o seguinte, o valor vai aumentar. O cara já falou que vai aumentar os valores aí. Então, corre lá porque é imperdível, mano. Eu comprei, já tô fazendo alguns resultados. Então, conto com vocês, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, beleza? É nóis!